Os deles estão aqui presentes hoje e receberão uma singela homenagem. Porém, a homenagem é de coração pelo feito, pois nada disso estaria acontecendo se não fosse por eles, por vocês, fundadores. 35 anos se passaram da fundação e 4 anos se passaram desde a minha primeira posse. Digo primeira, pois fui reeleito para o segundo mandato que se encerra agora esse ano. Não sou ex-presidente ainda, fico até dia 31 de dezembro, viu pessoal? O Júlio é só assumir a primeira. E nesses 4 anos, aconteceram muitas coisas. No meu discurso de posse, no final de 2019, falei sobre a retomada do setor em 2020, na confiança dos empresários nesta retomada que já vinha ocorrendo em 2019. Tomei posse oficialmente em janeiro de 2020, fizemos a nossa primeira reunião de diretoria em fevereiro de 2020 e em março, pandemia. Primeiro ano de mandato, e apesar de uma certa experiência dentro da CIGABC, pois como eu disse há pouco, desde os meus 15 anos de idade, frequento a entidade como filho de um dos fundadores, meu pai, Milton Biguzzi, a qual junta minha mãe Sueli, eu só tenho a agradecer por tudo que eles fizeram e fazem por mim e por toda a nossa família. Obrigado pai, obrigado mãe. Mas mesmo frequentando desde moleque a entidade, e depois passando por diversos cargos, diretor técnico, novos empreendedores, vice-presidente, dentre outros, agora eu estava no comando...